Como estudar matemática? Como aprender matemática? Como estudar matemática para ANEM? Como estudar matemática para concursos? Já se perguntou alguma vez isso, não é verdade? Eu sou o professor Rafa Jesus, professor de matemática e coach. Cuido aqui do Tá Lembrando, canal especializado em matemática. E eu sei como melhorar isso, eu sei como te responder isso. Eu sou criador do método Rafa Jesus. O que é o método Rafa Jesus? Um método que vai te ensinar a aprender a estudar matemática, sim. E é um método onde eu abro as turmas de tempos em tempos, tá? E nós inauguramos a turma 1 recentemente e logo mais abriremos as vagas para a turma 2. É isso aí. E eu vou deixar aqui uma recomendação de alguns alunos que participaram da turma 1 contando como foi essa experiência. Um beijo, aguarde sua inscrição aqui no canal. Tamo junto! Bom, meu nome é Jusceline. Eu tô aqui pra falar um pouquinho do curso do método Rafa Jesus. Antes de ter entrado pro curso, de ter conhecido o curso, eu tinha muita dificuldade em matemática. Eu não sabia aplicar matemática. Eu conhecia matemática, mas não sabia aplicar. Eu não tinha a base certa pra dar início. Eu não tinha as ferramentas corretas pra poder desenvolver um exercício. E durante todo o curso, o módulo, eu consegui adquirir experiência. Eu comecei pela base. Todas as ferramentas que eu tive ao longo do curso, eu consegui aplicar. E eu já noto diferença. Principalmente nos exercícios, que são fundamentais. Porque tu estuda o ano todo e tu quer passar, porque tu quer chegar à aprovação. E isso não acontece, é muito frustrante pra quem se dedica e estuda. Só que eu tava estudando de uma maneira errada. Eu estudava, estudava e nunca chegava ao resultado. Sempre patinava. E quando eu conheci o curso, eu vi realmente aonde eu estava errando. Então, eu coloquei na minha cabeça que a matemática era um monstro. Porque eu não estava estudando da maneira correta. Simplesmente isso. Quando eu comecei a fazer o curso do Rafa, Eu pensava comigo, mas isso não vai dar certo, não vai funcionar. Mas daí eu fui vendo módulo a módulo. E eu vi que o meu pensamento começou a mudar. Que eu comecei a ver a matemática do outro jeito que eu não tinha visto até então. Então, foi muito importante essa trajetória toda. E acabei o módulo, concluí, querendo mais. Porque, nossa, foi muito bom pra mim. Tá sendo bom, tá sendo ótimo. Eu já tô vendo o resultado quando eu vou fazer um exercício. E vejo onde que está meu erro. E que agora eu tenho a ferramenta certa pra aplicar. E poder passar essa etapa, superar. Então, Rafa, pra mim, valeu cada centavo ter aplicado no teu curso. Você é um excelente professor. Gostei da maneira que tu coloca, que tu explica. Do jeito que tu explica, o teu carinho, a tua dedicação. Por cada um de quem é, aluno de quem não é. Também assisto tuas aulas no YouTube. Aprendo muito com elas. Porque tu explica de uma maneira que eu consigo entender. Que eu consigo ver a matemática do jeito que ela é. Então, quero te agradecer de coração. E te dizer que valeu a pena e tá valendo a pena. A experiência que eu peguei ao longo desse tempo, do módulo. Eu vou levar pro resto da vida. E não vou ter dificuldade no dia da prova. Porque eu sei que eu vou aplicar as ferramentas corretas. Não vou ficar com aquele medo. Porque agora, pra mim, a matemática não é mais um monstro. A matemática é simples. Sempre foi. Só eu que não tava enxergando. Muito obrigado mesmo. Valeu de coração. Bacana demais ver a transformação dos alunos que fizeram parte da turma 1 do método Rafa Jesus. Tem interesse em ficar sabendo quando eu vou abrir as vagas, as inscrições para a turma 2? Aqui no link da descrição, tá? Vai te mandar pra minha comunidade lá no Telegram. Onde lá eu vou avisando de tudo. Olha, vai abrir as vagas, preparem-se. E você vai receber a notificação e vai poder participar da turma 2. E sentir o poder de saber estudar matemática de uma forma que realmente funcione. Tô te esperando. E se você tá aqui até agora, vão tá passando dois vídeos aqui pra você já desfrutar um pouquinho da matemática disponível aqui no meu canal. E lembre-se, inscreva-se, ative o sininho pra receber todas as nossas notificações. Bora pro trote!